Estamos aqui no pátio externo do Centro de Eventos em Teresina, aqui no estado do Piauí, que recebeu a 71ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. E esse ano, a 71ª edição da SOEA foi contemplada com o primeiro CONTEC, o Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia, que selecionou nada mais, nada menos do que 450 trabalhos científicos exatamente para a exposição que nós estamos acompanhando. Aqui estão expostos todos esses trabalhos, os 450 que foram selecionados. São trabalhos realizados por engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, enfim, profissionais já do mercado e estudantes também. A gente está vendo por aqui, por exemplo, nessa ala aqui, estresse salino na germinação de sementes da Craibeira. A gente está vendo também aqui germinação de sementes de IP, submetidas a diferentes níveis de salinidade. São exemplos da praticidade também desse congresso que está acontecendo aqui no Estado do Piauí. A gente vai conversar agora, inclusive, com dois profissionais já, um geógrafo e uma engenheira agrícola, que estão apresentando trabalhos aqui, inclusive foram selecionados. Vou falar com a Vitória Celestino, que é de Campina Grande, e vou falar com o Alain Del Carlos, que é geógrafo e é de Pombal, ambos, portanto, lá da Paraíba. Tudo bem, Vitória? Tudo bom, amigo. Diga aí. A gente estava conversando agora há pouco sobre a importância exatamente da apresentação desses trabalhos. A SOEA já entrou na sua 71ª edição, até então não tinha apresentado trabalhos assim, e essa é a primeira vez que os trabalhos técnicos realmente são apresentados, são aprovados, estão aqui, né, para que todo mundo possa compartilhar da experiência que vocês fazem nas cidades de vocês. E acredito, Vitória, que é assim, de um enriquecimento de conhecimento, algo incrível, né? Você que está apresentando esse trabalho aqui, já teve a oportunidade de olhar o trabalho de outras pessoas, de outros profissionais, de outros estudantes, você está fazendo mestrado, inclusive, né? Isso, em sistemas agroindustriais. Sim, eu tive a oportunidade de estar olhando, e é como você disse, né, é de um engrandecimento riquíssimo na parte profissional nossa, porque além da gente estar conhecendo trabalhos de outras pessoas, muitos até parecidos em regiões diferenciadas, não é? Com climas, com culturas, né? E a gente também tem a oportunidade de estar mais próximo, assim, dos órgãos tipo CREA, de profissionais, assim, que tenham um pouco mais, muito mais experiência. A questão também da troca, como eu estou dizendo assim, de experiência, troca de contatos, oportunidades de novos trabalhos, né? Novas tecnologias, então isso é muito importante para nós que estamos no mestrado, futuramente vamos fazer uma pesquisa de doutorado, quer dizer, isso eleva cada vez mais, sobe mais um degrau da nossa vida acadêmica, isso é muito importante. É incrível, né, Alan? Como isso aqui enriquece, né? Como falou a Vitória, você vem olhar o teu trabalho, minha exposição, claro, aqui, para dar uma olhadinha mesmo, se está tudo direitinho, conforme você mandou, mas acaba também dando uma olhada nos outros trabalhos, acaba fazendo um intercâmbio, nem que você não queira, porque a vontade, a curiosidade é maior. Com certeza, até mesmo porque é a primeira experiência que eu venho a um congresso desse tipo do CREA, né? É o 71º, né? Só que para nós, isso dentro da área também de engenharia e dessa área de mestrado, é a primeira experiência desse tipo tão grande aqui que a gente tem que participar. E a imensidão de trabalhos bons que tem aqui, que vai ser exposto a partir de amanhã, muitos trabalhos técnicos mesmo da área aqui de engenharia, e de outras áreas também do conhecimento acadêmico, mas que a gente vai aprendendo, vivendo, quanta tecnologia, quanta ciência está sendo produzida no nosso Brasil, né? Muito obrigado. A gente acabou de conversar então com a Vitória Celestino, engenheira agrícola, que agora está fazendo mestrado também, né? Isso, em sistemas agroindustriais, gente, no campus de Pombal. Então, eu sou colega de Alain, no mestrado, estou terminando. Inclusive, estou defendendo a dissertação em 15 dias, estejam convidados. É na área de abelhas, mas também é na área ambiental, né? E conversamos também com o Alain Del Carlos. O Alain Del Carlos é geógrafo e está graduando também em engenharia ambiental, né, Alain? Engenharia ambiental. Se Deus quiser para o ano que ela está concluindo o curso de engenharia ambiental, né? E, assim como a Vitória, dia 28, estou defendendo a minha dissertação também, que é na área de tecnologia, de gestão e tecnologia ambiental, né? Muito obrigado, Alain. Muito obrigado, Vitória. Portanto, esses são dois dos 450 trabalhos que foram selecionados pela comissão do CONTEC, do Congresso Técnico-Científico da Engenharia e da Agronomia. Esse encontro que está acontecendo, um encontro muito importante, que está acontecendo aqui na 71ª edição da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. E, assim como o Alain Del Carlos,